Não, tem data, né? Hoje mesmo, hoje mesmo. É que assim, o que foi proposto pelo diretor do Atlético, uma mensagem para ele falou, Maringá, vocês estão querendo amistosos, nós também, sábado 6 seria o melhor dado para nós. Eu respondi para ele que sábado 6 é muito apertado, porque se eu vou jogar sábado em Curitiba, vou chegar aqui domingo de manhã, aí eu tenho que estar preocupado com a recuperação para o jogo. Então não seria salutar não jogar no sábado. Se o Atlético conseguir, ou o Grêmio conseguir antecipar de sábado para o Atlético ter que ser na quinta, e o Grêmio na sexta já seria legal, porque em Porto Alegre são 3 horas. Na sexta à noite, quando for 11 horas da noite, todos estamos em casa descansando e seria tranquilo. Então estamos aguardando, espero que até o final da tarde ou amanhã vamos ficar trabalhando em cima disso, para que a gente consiga fazer pelo menos um bom amostoso e depois a gente faz treinamentos contra o Sub-20, jogo treino contra o Sub-20, jogo treino entre nós mesmos, nós temos dois grupos muito parecidos, jogadores que são considerados em reservas, vamos para o SB 16, jogo treino которым punta para o Put-19 nos nossos inscritos.